E aí seus lábios, beleza? De hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Horte. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, gente. Rapaziada, o vídeozão hoje é dessa belíssima pinhata da Zomo, mano. Isso mesmo, rapaziada. Quem sabe o que é uma pinhata, já comenta aí. Quem não sabe, comenta também. Seguinte, rapaziada. Pinhata, mano, é mais ou menos um balão. É como se fosse um balão cheio de prêmios. Mano, a pinhata serve pra o quê? Olha isso aqui, velho. Aqui tá cheio, ó, de essência da Zomo, tá ligado? Mano, lotada de essência da Zomo, porque eu e meus amigos somos basicamente viciados em larguine, tá ligado? Eu gosto muito de larguine, meus amigos também. A Zomo fecha com a gente, tá ligado? A gente fecha com a Zomo. E velho, a Zomo mandou essa pinhata de presente pra gente com várias essências dentro, tá ligado? Tem vários prêmios aqui dentro. Mano, tem muita essência. Olha lá dentro, ó. Muita, muita, muita demais. E velho, o vídeo de hoje é o quê? Bom, basicamente, eu vou pendurar a pinhata ali naquela corda aqui. Aí tem esse bastão e, basicamente, a pessoa tem que vir e, plau, bater na pinhata até ela quebrar, rapaziada. Isso mesmo. Velho, você acha que é fácil? Não vai ser nada fácil. Porque a pessoa vai estar vendada, mano, com o olho fechado e a pinhata, mano, vai estar balançando junto com a corda, tá ligado? Ou seja, além de você não ver, além de você não ver, além de você estar com o olho vendado, a corda aqui, ó, vai estar balançando. Porque, rapaziada, os meninos, eles vão estar batendo na pinhata, tá ligado? E a pessoa que for acertar a pinhata não vai conseguir acertar, tá ligado? Porque ela vai estar com o olho fechado e as pessoas vão acabar tentando desviar. Mano, é videozão, rapaziada. É vídeo de destruir coisa e ganhar prêmio ao mesmo tempo. Mano, o Felipim acabou de vir pra me ajudar a colocar. Porque, velho, eu tô com problema aqui no joelho e eu não tô conseguindo, né, Felipim? Você me ajuda, filho? A altura, será, Leozinho? Ah, um pouquinho mais baixo, mano, pra balançar bem. Isso, isso. Tipo, nossa, mano, vai ficar nervoso, velho. Olha aqui, rapaziada. Zomo e salpaulada. Ó, pega isso aqui. E aí, deu certo? Parece que deu, Leozinho. Vamos ver. Dá uma balançada. Dá mais um nó? Mais de uns três. Mano, vai dar tanta paulada, viado. Tipo, por isso não imagina nada. Ih, viado. Rapaziada, é o seguinte. Mano, coloquei o bagulho da Zoma aqui e vai ter que bater com isso aqui, velho. Isso aí. Mano, o bagulho é o seguinte. O desafio é, gente, vai ter que vendar os olhos. Aqui, a blusa tá aqui, ó. Ó, a blusa aqui. Mano, não, vai o Renato, mano. Ele aqui é o cupim, mano. Tipo, não vai ter tanta graça se ele estourar. Eu fiz 20 milhão, né, mano? É, mano, isso aqui, rapaziada, a Zomo mandou pra festa de aniversário do Renato de 20 milhão. Então, Renato, tem vários prêmios aqui, rapaziada. Na hora que o Renato estourar, pega, mano. Porque é uma pinhata cheia de prêmio. Legal, mano. Ô, Boca, tem um monte de Strong, mano. Quando ele derrubar, a gente pode pegar? Pode. Coloca aí, Renato. Ó, hoje eu vou falar pra você, ô, Boca. Olha o primeiro prêmio, mano. Fica aqui em mim. Ó, vou pegar aqui, ó. Espera aí que eu já coloco no C. Coloca em mim, Boca. Ah, não consigo pegar. Deixa aí, vamos ver na hora. É, não consegui pegar, mas... Coloca em mim, Boca. Vou colocar. Mas tá apertado. Pega uma escadinha. Ô, Boca, coloca em mim. Mas você tá sentindo alguma coisa, Renato? Fugiu o Boquim com o Boca. Tá quase calmo. Já dá pra enxergar nada. Mas, Boca, tá doendo, viada. Ô, Boca, não é pra você colocar um negócio aqui, não. Mas é... Tem que fazer um curso de Nol ali, ó. É só o comecinho que dó. Não, não. Não tá enxergando. É, não tá enxergando, não. Nossa, Renato, você não sabe o que ele fez, mano. Eu vejo assim, ó. Ah, ô. O Renato não tá vendo. O Renato não tá vendo. Não, não, pera aí, não. Bate em rodar. Ô, tem uma cordinha aqui, louco. Do outro lado. Ô, Renato, sai fora, Renato. Sai fora, Renato. Pera aí, pera aí. Ó, seguinte. Mara na sua mão. Ai, 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 ai. Eu tô rodando bagulho. Eu tô rodando bagulho. Renato, eu vou rodar... Não, eu vou rodar você. Segura aqui. Vai, Renato. Roda, Renato. Roda, Renato. Roda, Renato. Roda, Renato. Roda, 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 roda. Conta até 10, Zara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vai carregando a piscina. 3, 9, 8, 7, 9, 10, 14. A piscina não. As cor, a piscina, a piscina, a piscina. A piscina, Renato. A piscina, a piscina. Ai, ai, acertou, acertou. Ai, ai, 8, ai, 8, ai, 8. A piscina, a piscina, a piscina, a piscina. Viado, você deu uma paulada no farol da I-8. Viado, você acertou eu, mano? Eu acertou no meu arco? Aqui, ó. Você pegou. Você pegou a estratégia. Peguei, peguei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, de novo, de novo, de novo. Vai, Renato, vira. Tá bom, tá bom, tá bom? 1, 3, 7, 9, 8, 9, 10, 8. Vai, vai, vai. Para de baixo, outro jogado. A piscina. A piscina. Para trás. Vai, Renato. Vai, Renato. Aceitou. Gol. 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 Foi, Renato. Foi, Renato. Foi, Renato. Foi, Renato. Foi, Renato. Vai, Renato. Acerca com força, Renato. Foi. Foi, Renato. Foi, Renato. Nossa. Se escapa. Se escapa esse cabo de vassoura no farol da I-8. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai-8. 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 Vai lá. A piscina. Ai-8. Aqui. A piscina. A piscina. É pra cá. Lá do direito. Lá do direito. Ai-8. Ai-8. Quer ser? Vou dar vida. Vai. 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 Vai, Renato. Nossa senhora. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Entrei. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai cair, vai cair. Vai, Renato. Ai. Ahâ. panelists quie se ta orazăăăăăăăăă. Olha o desenho, viado, você foi aí no viado. Na hora que ele foi caindo, viado, eu não visei, mano. Renato, você destruiu o bagulho, mano. Chega de tronco em mim, gente. Mano, tá cheio de essência, velho. Caralho, onde é que aconteceu, viado? Mano, que bagulho louco, mano. Ó, pega uma pra você. Mano, que bagulho da hora, velho. Quer dar uma paulada aqui? Cadê o bagulho que soltou? Aqui, ó. Não, quer dar uma paulada aqui? Não, de verdade, mano, esse bagulho aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá foda. Começou a festa, irmão. Ah, moleque, doido. Que bagulho da minha boca? Mano do céu, que bagulho louco, mano. Acabou, mano. O que eu achei é meu, né? Tá a porra. O que eu achei é meu? O que eu achei é seu. Eu achei trem, cara. Mano, o que é... Olha lá o tanto que o bolo pegou. Vem cá, todo mundo que achou. Eu não fui, eu vou começar a fumar agora. Vem cá, todo mundo que achou. Nossa, bolo, você achou quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quem quer trocar a chama? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá porra, todo mundo. A favorou, irmão. Tá aí fazendo a língua. Mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha o dinho, caralho. Tá bom, meu irmão, cara. Tem só três, mano. Ó, tem mais umas oito aqui, olha. Ai, minha filha. Pô, vocês já rapelaram tudo, mano. Não deu nem tempo. Vou dar um pouquinho aí, cara. Ah, por favor. Ó, alguém é curitiano, eu não sou, mano. Tá aí, eu quero um, então. Pô, nem peguei, mano. Pega aí, pega aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, mano. Você é flaca, eu não catei, cara. Aê, flaca, eu não catei nada, ó. Oi, strong, bolo. Dá uma strong, aqui. Aê, tá, vamos montar já? Vamos. Eu não fumo aqui, ó. Me dou, me dou. Tá aqui, ó, tudo pra dia. Pera aí, pera aí, deixa eu segurar aqui. Pronto. Obrigado, Jorginho, obrigado. Eu não fumo, cara. Aleluia. Ele não gosta e eu gosto mais que lasanha. Pô, como que foi, mano, vendado? Mano, é mãe estranha. Obrigado. Sério? Eu acho que acertei, eu gosto de pessoas. Tá muito em dúvida. Porra! Você acha? Ô, mano, você deu uma palada no capô daí. Oi, cara. Oi, eu vou lá pra você. O Boto, sim, vinha do Boto, mano. Foi o quê? Eu vou achar essa calça, mano. Foi ele? Foi o Boto. Foi o Boto, viado. Se eu fosse tu, jogava ele na piscina. Viado, se eu fosse o seu, jogava o Boto na piscina. Onde está frio? Vai, gente, assim, já vai. Boto, mostra o canto de essência que você pega o bolo. Posso ir embora? Pega, Boto. O estilo, ele vinha, não conseguia pegar, não sei porquê. Não, eu consegui, tá aqui, ó. Esse aqui é minha, viado. Não, é o meu. Tu nem fuma. Claro que fumo. Ai, já fumo, só fumo. Ô, Ti, dá uma palada nisso aqui, mano. É tão gostoso, viado. Não, mas bem dada, vai. Mas cuidado que eu aqui, desgrava-maria. Caramba, vamos errar. Opa, porra. Opa, pega. Sai daí, cabrinha. Sai, puta morra. Tá chujando aí, Tiago. Tá porra, hein, Tiago? Mano, quebrou, põe tudo, Tiago. Mano, eu curti demais esse vídeo. Se você curtiu também, mano, deixe muito seu like se você quiser mais um vídeo de pinhata, mano. Eu tô pensando, sabe o que eu vou fazer? Posso! Um vídeo de pinhata desse, só que premiando o narguilho da Zomo, viado. Nossa, hein. Aí sabe o que vai ter? Três pinhatas e só dois vai ter narguilho. Aí todos vai ter essência. Aí, mano, vai ser... Aí vai ser, tipo, sem olho vendado, mano. Todo mundo com o pau. Todo mundo dando lapada. Todo mundo dando com o pau. Mano, não tem que esquecer esse vídeo, mano. Deixe já muito o seu like. Mano, se inscreve no canal se você não for inscrito, demorou. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.